Alô, Boreu! Alegria Tijuca! Acelera aí, acelera aí, traz o champanhe pra brindar o carnaval No circuito da Sapucaí, esse sonho hoje se torna real Acelera aí, acelera aí, traz o champanhe pra brindar o carnaval No circuito da Sapucaí, esse sonho hoje se torna real Foi da água largada, pilotos arrancam pra corrida da emoção E nessa pista encantada, homem em escola acelera o coração Veloz vem o guepardo, desbancando a cadência do cavalo Nessa corrida sem igual, vem chegando a internet, adversário é genial Minha Tijuca, meu grande prêmio é você Eu já me sinto campeão, levando as cores do seu pavilhão Cada qual com sua história, todos querem o primeiro lugar Papa, leva as ligeirinho, fazem muito e levam sorte ao frear Veloz com os pés no chão ou com o pedal pra acelerar Quem será vitorioso, quem vai o pódio alcançar Surge reis, que surge na última volta Trazendo o ver da vitória, Ayrton Senna de honras e joalhas Lá vai sentando as saudades, insuperável o rei da velocidade Acelera aí, acelera aí, traz o champanhe pra brindar o carnaval No circuito da Sapucaí, esse sonho hoje se torna real Acelera aí, acelera aí, traz o champanhe pra brindar o carnaval No circuito da Sapucaí, esse sonho hoje se torna real Foi dada a largada, pilotes arrancam pra corrida da emoção E nessa pista encantada, com a minha escola acelera o coração Veloz, meio guepado, desbancando a cadência do cavalo Minha harmonia Nessa corrida sem igual Vem chegando que tem essa adversária genial Vamos juntos Tijuca Meu grande prêmio é você Eu já me sinto campeão Levando as cores do seu padeão É da qual com sua história Todos querem o primeiro lugar Papai, levo as ligeirinho Correm muito e levam sorte Repete, repete Tijuca É da qual com sua história Todos querem o primeiro lugar Papai, levo as ligeirinho Correm muito e levam sorte Repete, repete Velóis Velóis com os pés no chão Meu departamento feminino Poupa no pedal Pra acelerar Pra minha direção Quem será vitorioso Um beijo no coração de você Eu posso alcançar Eles que surgem na última volta Trazendo verdade e vitória Ayrton Senna de honras e glórias Quantas e tantas saudades Insuperável o rei da velocidade Acelera aí, acelera aí Traz o champanhe pra brindar o catapau No circuito da sapuca Esse sonho hoje se torna real Acelera aí, acelera aí Traz o champanhe pra brindar o carnaval No circuito da sapuca Esse sonho hoje se torna real Acelera aí, acelera aí Traz o champanhe pra brindar o carnaval No circuito da sapuca Esse sonho hoje se torna real Acelera aí, acelera aí Traz o champanhe pra brindar o carnaval No circuito da sapuca Esse sonho hoje se torna real No circuito da sapuca Tchando real Caau Tchando real Acelera aí Tchando real B Koschule